Quando você vem com essa cara de menina levada para a brincadeira Dá-me um arrepio no peito, sinto água na boca pra ficar com você Você não tem um pingo de vergonha, e todo homem sonha ter alguém assim Realizando minhas fantasias, talas e manias, você vem pra mim Uma lenda na mesa, uma louca na cama, maior safadeza você diz que me ama E na minha cabeça desvaria em loucura, quando você começa ninguém mais a segura E mexe, remete, se encosta, se enrosca, se abre, se mostra pra mim Me agarra, me morde, me arranha, não mude o que eu quero, vou ser sempre assim Não mude o que eu quero, vou ser sempre assim akash agash externo ativo am não mude o que eu quero, vou ser sempre assim que eu quero, vou ser sempre assim Para mim, eu cheguei em outro modo o que eu quero, vai vir agora e para mim am ar